A X está a pitch 52 e 35 a arma, 50 e 50. Ela quer Neuvilete a arma, está com 246 desejos. Então, detalhe, eu atirei em dois banners só e eu perdi os dois. Então... Ah, esse é o momento. Brilhou! Neuvileto! Neuvileto! Vai, vai, vai. Vai, juiz. Aparece. Dê alegria. Dê uma alegria, meu Deus. Dê alegria. Yeee! Ganhou 50 e 50! Primeiro 50 e 52. Dois! Agora é dois! Meu Deus! Yeeeesss! Bom, agora é de sorte na arma. Brilhou! Abriu o arco. Ah, você marcou, você marcou. Marcou, né? O quê? O quê? Veio o... Eu não pegou o cedo, eu não vou... Você pegou o catrizador, Xixi? Você pegou! Eu peguei dois? Você pegou! Não acredito. Posto do vídeo, se inscreve aí, deixa o like e entra no canal para ver vídeos incríveis. Peace! ûr